Oi pessoal, eu estou aqui hoje com a Aline, a nossa massoterapeuta, e ela vai fazer algumas demonstrações de falar um pouco também, explicar um pouco para vocês dos tipos de massagem que a gente tem, que são as especialidades dela. Hoje ela vai demonstrar e falar sobre dois tipos que são bem interessantes e que dão um resultado muito bom, que é a bambu terapia, que é feita com bambu, e a terapia com velas. Então ela vai hoje explicar aqui para vocês um pouquinho desse tipo de técnica, eu vou deixá-la aqui com vocês e ela vai dar uma explicação mais detalhada para vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, Aline, e vamos demonstrar o teu trabalho um pouquinho. A bambu terapia é uma técnica nova, ela foi desenvolvida em 2003 na França. Ela mistura técnicas de shiatsu e drenagem linfática. Ela é eficaz no combate a dores no corpo, ela diminui a celulite, diminui o inchaço. E ela é muito eficaz a favor do relaxamento. Ela relaxa muito. Os bambus, eles são uma técnica chinesa, onde eles são a extensão da mão do massagista. E com isso eu consigo uma melhor tonificação dos músculos. Música Nessa massagem são utilizadas diversos tipos de bambus diferentes, de vários tamanhos. E cada tamanho, ele ia dar uma determinada parte do corpo, para ele se encaixar melhor nas partes do corpo. Então com movimentos suaves eu consigo tonificar a pele. Com as técnicas de shiatsu, eu consigo encontrar pontos no corpo, onde eu consigo entrar em um profundo relaxamento. Como eu falei para vocês, o bambu além de relaxante, ele pode ser feito em uma massagem mais vigorosa, para modelar o corpo. Utilizando um pouco mais de pressão em determinadas áreas, você pode modelar a silhueta. Agora eu vou demonstrar para vocês mais uma técnica de massagem, que é a candle massage. É uma técnica americana, que utiliza a cera de velas quentes derramada sobre o corpo. Ela é uma vela especial, ela é feita com manteiga de careté, ela atinge de 38 a 39 graus. E ela não queima, ela dá uma sensação muito gostosa na pele. Ela é feita com manteiga de careté e diversas essências. Com essas essências eu também consigo manter uma aromaterapia com essa vela. Eu faço também o tratamento de aromaterapia para proporcionar mais relaxamento. Ela é uma técnica muito procurada por noivas. Eles produzem um relaxamento muito forte. Ela é extremamente relaxante, os aromas também ajudam a relaxar. Os benefícios dessa massagem são, ela hidrata a pele por até 15 dias, ela diminui o inchaço, ela auxilia no tratamento da insônia. E ela relaxa bastante. Então, além dessas técnicas de massagem, a gente também tem outras técnicas. A gente trabalha com pedras quentes, com bambu terapia, a gente faz drenagem linfática. Trabalhamos com modelador e com a terapêutica. Então, se você está com uma dor nas costas ou só quer tirar a tensão desse 2016 e entrar 2017 bem tranquilo, venha agindo um horário com a gente, conheça as técnicas novas. Vamos ser felizes em 2017 bem relaxados.